A gente vai premiar Copa Paulista de Cervejas e também Salt Beer Cup. São dois concursos que aconteceram durante essa semana. A gente está com vários jurados aqui também do mundo inteiro. O Polo Cervejeiro, núcleo setorial do Programa Empreendedor da Associação Comercial Industrial de Ribeirão Preto, a CIP, promoveu de 8 a 11 de setembro o primeiro festival Craft Beer Ribeirão, onde levou para o evento a primeira Copa Paulista de Cerveja Artesanal, aberta a todas as cervejarias registradas no estado de São Paulo. E a cervejaria Cabala de Batatais, inscrita no concurso, foi premiada com a cerveja Pilsen. Bom, sou padraciado, depois de muito trabalho, muito esforço. Com o prêmio, um concurso de cervejarias artesanais no estado de São Paulo. São várias cervejarias, um concurso de várias cervejas. Nós fomos padraciados com o prêmio de uma de nossas cervejas. Você gostaria Cabala com Elas Lager? Depois você ficou sabendo. Que emoção, cara! Cara, a gente estava em um evento em Santo Antônio da Alegría, e aí recebeu uma notícia que a gente tinha sido caminhado. Isso já foi uma alegria imensa, uma satisfação muito grande, porque a gente sabe o esforço que é e a dificuldade que é ganhar o prêmio, né? Principalmente nesse estilo de cerveja que a gente ganhou, que é o Pilsen, que é a cerveja que todas as cervejarias fazem. Enfim, foi muito gratificante. Ficamos muito felizes, ainda estava eu, o Marcel, o Fábio, que são os fronços da cervejaria. Ficamos já com o Cervejeiro, com o Lula, já começamos a vibrar e comemorar, porque é muito difícil, e a gente ficou muito felizes. Quais são as características dessa cerveja? Cara, ela é uma cerveja bem leve, suave, uma argor bem baixa, bem gostosa, fácil de beber, bem refrescante, tá? E, quero não falar das pessoas, está tudo correndo bem aí, cara. E esperava? Cara, foi uma surpresa, tá? A gente não esperava, por conta que é o primeiro campeonato que a gente participou, mas, quando a gente viu o resultado, a gente ficou numa alegria só, o pessoal, a equipe, a gente ficou muito feliz, porque foi um merecimento pra gente, cara. Foi uma coisa muito bem legal.